Gente, eu gostava muito quando a Luluca era pequena, ela era mais divertida e mais legal. Então, gente, sabe, eu não assisto mais os vídeos dela quando ela era pequena, por quê? Porque eu quero novos quando ela era pequena. Aí eu fico repetindo, repetindo, repetindo. Eu sinto muita saudade da Luluca quando ela era pequena. Olha, gente. Olha. Gente, eu sinto tanta saudade da Luluca quando ela era pequena. Presta atenção como é que ela é divertida. Legal. E muito, 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 sabe? Bom, eu sinto que é uma inspiração. Eu sinto que é uma inspiração que deu, mandou criar meu canal. Eu conheci ela quando eu tinha uns três aninhos de idade. E ela mudou minha vida. A mãe ainda era pequena, né? Ela começou o canal da Luluca em 2015 e eu nasci em 2015. Então, eu sinto saudade quando ela era pequena. Então, estamos aqui na cidade da Maria. Eu já disse, sim. Então, bora começar, mami. Olá, Luluca. E você, não é ansiosa? Tô muito ansiosa pra ser noob de novo. Então, eu também tô. E vocês? Se gostam, então, já deixe seu like. Saia pra clicar no canal se você ainda não for inscrito. Ative as notificações, clicando no sininho e bora lá pro vídeo. Bora lá, Luluca. Produção... Não, Luluca virou iogurte. Dez. Ah, meu. Não, eu caí de novo. Aqui tá o Davi pra nos ajudar. Davi, Davi. Valeu, Davi. Não, vai embora. Fá, Jelena. Ah, eu tô pegando. Ah, você vai ter metade aqui? Beleza. A gente te salta, beleza? Vai que a sua filha acarçou me... É brincada, Davi. Vai embora, vai embora, mami. E você pegou o Davizinho? Eu tô aqui. Pegou o Davi, vai embora. Eu errei, eu errei. Ela foi me deixado, Davi. Ai, gente, ela parou de usar óculos. Mas é pro bem dela, ela usa óculos. Mas o que acontece? Ela tá colocando lente. E lente estraga mais a vista. E óculos estragam um pouco, mas demora. E ela... Eu acho ela mais bonita com óculos. Não, Davi! Olha, gente, que linda que ela é com óculos. Olha, gente, que linda que ela é com óculos. Ai, não! Eu quero ir com você, amor! Ah! Não, não vai ter de mim? Não, eu me pegou! Davi, Davi vai te ajudar. Fih, eu tô presa aqui no chão. Não! Aconteceu muito duro! Tá bom, mas eu só tenho mais Júnior. Não ache, não ache pessoas. Ache bonecos do Roblox. Nossa, amei sua piada, viu? Obrigada, Lula, louca! Vou te contar outra. Qual a diferença entre a padaria e a lagoa? É que na padaria há sapinhos e na lagoa há sapões. Quer ver? Sei! Não sabe? Não. É que na lagoa há sapinhos. E na padaria há sapões. Nossa! Eu amei sua piada. Eu avisei. Já sabe? Gente, se vocês tiverem alguma, conta aqui pra gente nos comentários. Não é, Lula? Sim, contem aí. Tchau, Lula. E aí? Eu nunca buquei. E aí? Bom, amigo. Onde você acha? Onde você pensa que vai? Onde você pensa que vai? Quando, Lula? Oi? A fera brasileira mais bugada de todas. Hein? Sabia? Sabia. Sabia? Eu não quero nem rir, gente. É uma fera brava. Gente. Vocês já perceberam que eu falo a mesma coisa dela, né? Olá, meninas e meninos. Estou bem com vocês. Aqui quem fala é a Isabela337. Presta atenção. Olá, meninas e meninos. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Luluca. E hoje eu estou trazendo pra vocês mais um vídeo. Roblox, Felipe Facility, de uma família mãe. Oi, pessoal. Tudo bem? Então, estamos aqui na Fé da Marrida. Eu já disse. Então, bora conversar, mami. Bora lá, Luluca. E vocês estão ansiosas? Só que a pena que a Fé da Marrida não joga. Ai. É, agora eles estão jogando um falso. Eu vou chorar. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Falta vocês dois, certo? Peraí, deixa eu botar a mão em um pouquinho. Mami, por quê? Porque é. Olha que lugar legal. Ô, cadê você? Você fugiu de mim. Não, eu fugi não. Fugiu sim. Não, eu fugi. Vocês estão procurando a saída? Não, estamos, não. Ah, dona Luluca. Não, olha a minha telinha. Vou te encontrar. Não! Uhul! Ah, Luluca, você tá achando, né, que você vai escapar? Eu? Mas tu não vai. Tu vai ser capturada aqui. E se o Davi vier aqui agora, ele também vai. Porque só falta vocês dois, certo? Não! Uma derrubada em cima da mesa de bilhar. Bilhar? É, não é uma mesa de bilhar? É, sinuca. Ó, eu sou uma fera noob. Mas eu vou conseguir pegar vocês dois. Tá bom. Vocês ficaram fazendo lalaruru, lararu? Você vai ver só. Eu fiquei fazendo lararu, lararu. Eu tava tentando sair, mãe. Cadê o Davi? Davi tá aqui, ó. Ai, Davi tá aqui. Ah, Davi tá aqui. Me salve. Vai fugir, Davi. Vai fugir. Que bom fugir aqui. Vem cá, criança. Vem cá, menina. Lero, lero, lero. Lero, lero. Vem agora. Eu sou da minha cara. Vem, Davi. Vem, Davi. Corre, corre, corre. Vou pegar vocês agora. Ah, Davi. Vai, Davi. Vai, Davi. Pronto. Fugimos. Fugimos. Mami. Corre. Então tchau, gente. Que foi um vídeo.